Em Araraquara, o acusado de matar Quênia Regina, de 21 anos, na última sexta-feira, se entregou à polícia. Durante uma discussão, Almir José Gomes, nascimento de 38 anos, golpeou o pescoço da vítima com uma faca. O crime aconteceu num estacionamento na Avenida Feijó, onde a jovem guardava a moto que seria um presente do autor do crime.